Oi galera, sejam bem-vindos no meu canal, hoje eu tô aqui com a Carol, a gente tá passeando aqui na Praça Boté. Logo quando você entra aqui na praça, a gente tem a primeira estátua, muito, muito bonita. E a gente acha que ela tá com uma fruta na mão, não temos certeza. Temos o museu, Antioquia, e hoje é domingo galera, tá bem movimentada aqui a praça. E olha como é bonita. Um museu aqui também, aqui do nosso lado, e uma igreja. Muito grande, muito linda, e tem todas as estátuas aqui também que são muitas, a gente tá tirando várias fotos, são muito interessantes. Gente, a praça fica loucazada em Medellín, que tipo, é uma praça ao ar livre. Aqui, gente, tem um total de três esculturas, tipo, todas expostas, e pra qualquer pessoa, assim, pode chegar, tirar foto, olhar, bem bonito mesmo. E o lugar super seguro, porque em volta eu tô vendo muito policiamento. A gente veio andando do metrô e pegou outras ruas ali no centro, assim, com os comércios, que era mais ou menos meio perigoso. Mas chegando aqui, parece, é um rolê, na verdade, bem turístico, e com polícia e tudo que é canto, e a praça, inclusive, é cercada, assim. Então, bem legal, é bem tranquilo. Muito legal que você passa de metrô aqui, você consegue ver a igreja. E, tipo, o rolê é free, e é um dos principais pontos turísticos aqui na Colômbia, com as estátuas do Botero. São famosas no mundo inteiro, não só aqui, na Colômbia. Aqui, ó, gente, além das esculturas que o Botero tem, ele também foi pintor. Foi não, né? Ele é, porque ela disse que ele tá vivo. Ele tá, só não tá na Colômbia mais. É, então... Que bonito, hein? Um amigo meu, lá de Bogotá, comprou essa aqui, mas bem grande. E aqui a gente consegue ver uma parte que é um ponto turístico, então não deixa de ser um lugar que tem atrações e vem pessoas de todos os lugares, mas aqui é cheio de música e com várias pessoas. A gente consegue ver atrações turísticas, mas a gente consegue ver as pessoas nativas mesmo, com música e toda a cultura. Porque lá onde a gente tá espernado, não é o poblado, tipo, dificilmente a gente conhece um colombiano lá, porque é muita gente de fora, é muito gringo. Então, aqui não, aqui já é diferente. Tu consegue ver os nativos, tu consegue ver algo mais cultural, uma música, mulher batendo tambor ali, tipo, até as pinturas do... Do Botero. Do, 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 do... Do Botero, é isso aí. É isso aí. E, então, se vocês querem conhecer a cultura da Colômbia de fato, faz sentido visitar lugares assim, porque é muito legal. Venham pra cá, que é muito bom. E, gente, só pra complementar, não esquece de deixar o like nesse vídeo, que vai me ajudar muito, compartilhar e ter muito mais conteúdo pela frente. Galera, é um rolê muito legal de fazer, um rolê bem tranquilo, bem família. Então, a gente foi em outra praça, na verdade, aqui perto, e um senhor chegou pra gente e falou mesmo assim, ah, melhor vocês não ficarem aqui, taran, taran, porque é meio perigoso. A gente acabou saindo de lá, porque, né, quem é mais amigo é. Então, pessoal, é o relatório da rua, acho que ele viu alguma coisa que a gente não viu, então, a gente escutou ele sair de lá, que a gente tava procurando, na verdade, essa praça, e a gente não achava, a gente acabou se perdendo pra lá. Mas é que parece bem tranquilo, bem rolê família mesmo. Se fosse um gaúcho, dá pra vir pra cá tomar um chimarrão, pegar um solzinho, né? Gostei. Então, galera, a gente já tá indo embora. E esse foi mais um vídeo do meu canal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu estou regressando para o Brasil, vou pra Manaus. Então, vai ter muito conteúdo bom, vou ter que me despedir da minha amiga. Ai, já quer fazer saudade. Amizade que eu fiz na Colômbia, ó, mas a gente já tá marcando uma viagem pra Argentina, então, ó, acompanha aí que vai ter muito conteúdo bom, né? Conta aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.